0 Televisão, uma boa taxa, tá 3022 Vai, vai ir da Cicurro, Charlie, que acha. Então, 3022, eu subo para nível 380, recorto cruzando nível de voo 170, caso convém, direto com o São Guedes, está presente. Vai com o vai esquerda, direto para o Guedes, o ataque cruzando nível 170, está 3022, obrigado. Vamos lá. 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 Já vai dar um carguer, tá? Autorizado a miar e decolando 02, gol 179. A gente vai dar um carguer, tá? 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 A gente vai dar um carguer, tá?